Luciano Becker Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode estar longe, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for ali o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Sigo com amor e carinho Quem ama essa cidade é Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega 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 essa tristeza embora Aí é que a gente não pode deixar de sonhar O guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de soma, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Mas acreditar, o novo dia vai ganhar O Ornie já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Ornie vai chegar pra mudar Mas acreditar, o novo dia vai ganhar O Ornie já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Valeu Luciano Salve, salve, chante de Pilares Borneia na cabeça Quinze, quinze, querido Leandade, competente e dignidade, esse é o cara Alô galera, vote quinze O Ronal do Iguaçu Muita calma nessa hora